Saudade quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau, fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo, na minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo, na minha língua dando volta no seu beijo Volta-se como era antes que eu deixo, que eu deixo Volta-se como era antes que eu deixo, que eu deixo Saudade quando minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo, na minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo, na minha língua dando volta no seu beijo Falta-se como era antes que eu deixo, que eu deixo Falta-se como era antes que eu deixo, que eu deixo Oi, tchau Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Legenda Adriana Zanotto